Ai, que vontade de entrar na água! Vamos lá, Cadu! Ei, peraí vocês! Onde vocês acham que vão? Pra entrar na água, precisa de... Projetor solar! Projetor solar! Projetor solar! Ah, assim! Tá, tá bom aqui! Agora que eu passei projetor solar, agora eu vou jantar lá no fundo! Ei! You! Onde você acha que vai? Tudo! Não, você não pode entrar no fundo, porque essa tem que nadar no arrozinho, porque é muito bem bom! Porque é muito bem bom! Tá bom! Tá! Tá! Né, mas, né, mas! Isa, o que você fez? Jogou lixo no chão Não se deve jogar lixo no chão Ainda mais na praia É muito errado, lixo se deve jogar no lixo O que você vai fazer agora? Jogar lixo Então vamos lá procurar uma lixeira Tá, garota, tudo bom aí, Zé? É chão Ainda mais na praia Ainda mais na praia Ainda mais na praia Ainda mais na praia